É o gringo Na calada da noite é que as coisas acontecem Tu chega do meu lado querendo fumar meu beck Na boca serequinha vai novinha pelha pele Pete pra caralho, gostoso em cara de bravo De lá lá já tá trajado Desse jeito eu me amarro, me pega, faz muito estrago Só que a tudo vai caralho, só que a tudo vai caralho Tira da boca, bota na chertinha, me pega, faz muito estrago Só que a tudo vai caralho, só que a tudo vai caralho Tira da boca, bota na chertinha, me pega, faz muito estrago Vai descer com a burrada, xereca, 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 xereca no chão Alô doutor, Igor Maralhães Tamo junto em, o homem que deixa o meu sorriso brilhante Na calada da noite é que as coisas acontecem Tu chega do meu lado querendo fumar meu beck Meu boca de reequinha vai novinha pelha pele e pão Meu boca de reequinha vai novinha pelha pele e pão Pete pra caralho, gostoso em cara de bravo De lá, lá já tá trajado, desse jeito eu me amarro Me pega, faz muito estrago, só que tudo vai caralho Só que tudo vai caralho, tira da boca, bota na chatinha Me pega, faz muito estrago Só que tudo vai caralho, tira da boca, bota na chatinha Me pega, faz muito estrago Vai descer com a porrada, xereca, 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 xereca no chão Vai dancer com a porrada xereca 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 no chão Vai dancer com a porrada xereca 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 no chão Vai dancer com a porrada xereca 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 no chão É o gringo É o gringo Hoje tem bailar, vim, fudeu Voltei pros contatinho, quem não te quer mais sou eu Eu tô nos bairros de favela, de uísque com a pão na mão A louqueira original, que hoje tá na condição Eu tô muito louco, tô doido, tô maluco Eu tô muito louco, tô doido, tô maluco Olha a bunda dela fazendo fuburar Olha a bunda dela fazendo só Si tá com a xeriquinha em cima dos malvadão Si tá com a xeriquinha em cima dos malvadão O tino tá fechadão com asa faridão Hoje tem bailar, vim, fudeu Voltei pros contatinho, quem não te quer mais sou eu Eu tô nos bairros de favela, de uísque com a pão na mão Maloqueiro original, que hoje tá na condição Eu tô muito louco, tô doido de marião Eu tô muito louco, tô doido, tô maluco Olha a bunda dela fazendo fora Sinta com a xerequinha em cima dos malvadão Se tá com a xerequinha em cima dos malvadão Se tá com a xerequinha em cima dos malvadão Se tá com a xerequinha em cima dos malvadão É o Gringo Henrique, divulgações Henrique, divulgações Empurrando qualidade Henrique, divulgações